Olá, iniciaremos o nosso quarto módulo e nele nós conheceremos as principais peças mecânicas de uma máquina de bordar. Neste módulo iniciaremos as nossas atividades práticas. Para isso iremos contar com duas máquinas madrinhas. Pessoal, vamos começar então desmanchando o cabeçote. Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir ter amplitude para enxergar o que está atrás do cabeçote e em verdade como você vai fazer isso. Eu lembro que cada máquina pode ter uma forma de retirar o cabeçote, mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam também ter noção. Feito a sua regulagem do excêntrico, caso seja necessário, nós passamos para uma parte extremamente importante, que é regular as barras de agulha, ou seja, deixar todos os calcadores na mesma altura. Agora, já comentado sobre a lubrificação, a importância da lubrificação, vou mostrar aqui para você como você vai substituir o drive. Tenho certeza que todos conhecem, mesmo vocês não entendendo de mecânica. que é aquela estrutura onde fica posicionado as barras de agulhas, ok? Então, aqui nesse caso, essa máquina é 12 agulhas, então ela tem 12 barras. Chegamos em um ponto também muito importante, que são as lançadeiras, ou que é a lançadeira em uma máquina de bordar. Ela que faz o papel de laçar a linha que vem da parte de cima.